É tipo um filme de curta-metragem É tipo um filme de curta-metragem Contém começo, meio e fim no Arthur a pilantragem Se é pra somar, vem com nós, mas vem sem medo Se vacilar, nós tira fogo de pedra de gelo É tipo um filme de curta-metragem Contém começo, meio e fim no Arthur a pilantragem Se é pra somar, vem com nós, mas vem sem medo Se vacilar, nós tira fogo de pedra de gelo Se for pra minha mãe chorar, que chore a mãe dele primeiro Dória a mãe dele primeiro É só menor, chapa quente na pura disposição Armada até os dentes, concretizando a missão Sempre atento na batalha e pensando na vitória Nós tamo longe da falha e muito perto da glória Uma na agulha barulha, então recarrega o pente Segura o furo, a postura e mostra que a chapa é quente Com munição, troca, aplica, faz gols em volta de ré Igual rebobina, fita, rasga, na bala, os mané Se reagir, vacilar, é tu mesmo quem se fode Conspirou, tomou de glock, nós te corta, te sacode Balcão do morro, não dorme e adquire conceito Nosso pensamento é forte e exigimos respeito Já vi neguim falar que é braço e a missão abandonar Se acha o pai é capaço, mas não tô aqui pra julgar Pra somar é favorável, mas tem que ser confiável Senão vai ser lamentável, cheque, mate, inevitável Agora é de fundo É tipo um filme de curta-metragem Contem começo, meio e fim, matura, pilantragem Se é pra somar, vem com nós, mas vem sem medo Se vacilar, nós tira fogo de pedra, de gelo É tipo um filme de curta-metragem Contem começo, meio e fim, matura, pilantragem Se é pra somar, vem com nós, mas vem sem medo Se vacilar, nós tira fogo de pedra, de gelo Se for pra minha mãe chorar, que chore a mãe dele primeiro Chore a mãe dele primeiro Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri